O provedor da Santa Casa de Piuí, Gasparino dos Santos, está otimista com o anúncio do governo de Minas de quitar a dívida de 440 milhões de reais com os hospitais filantrópicos do Estado de Minas. O secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, fez o comunicado do pagamento das dívidas durante reunião com a presidente da Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, a Federa Santas, a presidente Cátia Regina, de Oliveira Rocha. O secretário prometeu repassar esses recursos ainda este ano. Em entrevista ao jornal Alto São Francisco, Gasparino Santos destacou que essa notícia traz certo alívio. Ele disse, com o acerto dos débitos anunciado pelo governo estadual, conseguiríamos sanar dívidas, quitar uma série de compromissos assumidos pelo hospital com seus fornecedores, desafogando nossa folha, nossas contas e trazendo maior equilíbrio financeiro para a instituição. O diretor da Santa Casa de Piuí, Guilherme Batista Machado, disse que a Santa Casa teria inicialmente direito de receber R$ 1,8 milhão, referente à dívida do governo do estado para com o hospital.